E agora a gente vai para o quadro Doutor Responde, olha só a pergunta. A partir de quando o homem e a mulher devem fazer reposição hormonal e quais os benefícios? Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Ou qualquer, há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marcelini, especializado no teste de Covid-19. Boa tarde, doutor Alex Saurim. Então a pergunta é o seguinte, a partir de quando o homem e a mulher devem fazer reposição hormonal e quais os benefícios? Boa tarde, Maíta. Respondendo a pergunta sobre reposição hormonal. O homem e a mulher, a partir dos 35 anos de idade, vão tendo uma queda lenta e gradativa de todos os nossos hormônios. Até culminar com uma pausa hormonal. A pausa hormonal mais conhecida é a menopausa na mulher, quando o ovário para de produzir os hormônios femininos. E no homem também existe a andropausa. A mulher entra na menopausa por entre 48 a 52 anos, em média. Ela entra na menopausa. E o homem é bem variável. Ele vai tendo uma queda lenta e gradativa em torno de 1% dessa diminuição da testosterona ao ano. Até ele chegar, por volta dos 50, 55 anos, ele entra na faixa da andropausa. É sempre necessário que, tanto homens quanto mulheres, após os 40 anos de idade, comecem a fazer as dosagens hormonais. E, quando detectado que está abaixo dos níveis da normalidade, a gente faz a reposição com vários benefícios. Tanto para o homem quanto para a mulher. A reposição hormonal, ela ajuda, desde que ela seja uma reposição hormonal bioidêntica, ela ajuda na memória, na concentração, no processamento cerebral, melhora do humor, melhora do sono, melhora da disposição, melhora da massa muscular, melhora da massa óssea. Ela contribui para diminuir os fatores inflamatórios do organismo, melhora o perfil de colesterol, confere uma certa cardioproteção e uma neuroproteção, principalmente contra as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e melhora a qualidade de vida, de um modo geral, tanto do homem quanto da mulher. Se tiverem mais perguntas, estou à disposição para respondê-las. Um abraço a todos. Obrigada pela participação.